Mas vamos começar então esse bate-papo, primeiro, antes daquelas dicas e tal, inclusive você já deve ter olhado pra mim e falado, nossa, esse cara aí precisa melhorar muito, né? Mas eu queria conhecer um pouquinho a Grace Kelly, já que a gente não conseguiu conversar ali, quem é a Grace Kelly? Fala um pouquinho de você, de onde você vem, como você começou, fala um pouquinho de você. Bom, a minha trajetória é um pouquinho longa, eu tenho 37 anos, nossa, super novinha, gente, a minha primeira formação em publicidade e propaganda, mas a minha história com a moda começou já há um tempo atrás, eu comecei trabalhando como vendedora na época da faculdade, então eu trabalhava como vendedora, como gerente de loja na época da faculdade. Você é aqui de São Caetano mesmo, né? Não, eu sou de São Paulo, eu moro aqui em São Caetano há seis anos. Ah, legal. Depois que eu me casei, eu vim pra cá, eu morei... O marido trouxe. Isso, meu marido também não é daqui, ele é de Rio Grande da Serra, mas ele sempre foi do ABC. E aí eu trabalhei na época do varejo, enfim, aí me formei em publicidade, fui pra área de publicidade, acho que a gente se forma muito jovem, faz essas escolhas de profissão muito jovem, sem saber como é que é o mercado. E aí fui pro mercado de publicidade com 21 anos, trabalhar em publicidade, em agência, tudo, mas não me encontrei. E aí com 24 anos, trabalhando em banco, tive uma crise existencial. Você trabalhou em banco também? Trabalhei. Quatro meses, não aguentei, foi lá que eu tive uma crise existencial. Quatro meses? Eu trabalhei quatro anos. Ó, meu pai trabalhou 12, tem pesadelo até hoje com banco. E aí foi lá que eu fui parar de uma psicóloga, fui fazer uma terapia lá. E aí durante a terapia, ela me falou lá, por que você não tem tara de moda? E eu, como publicitária, tentei, pensei em jornalismo, tudo, eu tinha aquela aversão, a moda. Falei, ah, não, não é pra mim. Ela falou, não, por que você não pensa? Isso lá em 2010, 2011. E eu falei, ah, vou tentar. Tá, aí eu fui pensar no curso de personal stylist, que era uma coisa super nova no Brasil. Enfim, fui fazer esse curso, gostei, achei interessante. Mas com 24 a 25 anos, isso era mato ainda no Brasil. Falei, bom, não dá pra ganhar dinheiro só com isso. Agora, de uns cinco anos pra cá, que tá pegando pouco, né? É, essa coisa de consultoria de imagem começou a ficar, eu falo que, a ser tendência, na verdade, durante a pandemia. Eu até falo que eu achei que eu ia parar de trabalhar na pandemia. E eu tive um boom durante a pandemia. As pessoas começaram, principalmente a parte de coloração pessoal. Que é o estudo das melhores cores pra nossa imagem. Que é aí, eu falo que é a menina dos meus olhos. O que eu mais amo, eu amo tudo dentro da consultoria de imagem. Coloração de imagem, nós vamos falar sobre isso com mais profundidade daqui a pouco. Isso aí é a menina dos meus olhos. E teve esse boom aí, nesses últimos anos. E aí, dentro do, né, de 2010 pra cá, eu fui fazendo vários cursos dentro da área da moda pra ver onde eu me encaixava. Então, fiz produção de moda, fui trabalhar no São Paulo Fashion Week, trabalhei como assistente de vários designers. Até fazer uma pós-graduação em comunicação e produção de moda. E aí, eu falei, bom, é isso mesmo que eu quero, trabalhar dentro desse nicho. Trabalhei como produtora de conteúdo. Enfim, em vários nichos dentro da área da moda. E aí, eu tive o contato, a oportunidade de trabalhar como consultora de imagem. Eu fui assistente dela durante um ano e meio. Ela tinha recém-chegado a São Paulo, era do Nordeste. E ela trabalhava com o público A, né, só com elite. Top, top. Top. E eu achei incrível aquele trabalho dela, né, de trabalhar com a autoestima das mulheres, de resgatar a autoestima. Então, assim, não trabalhava com a moda. A moda é apenas uma técnica, uma ferramenta que a gente utiliza para resgatar a autoestima, para trabalhar o autoconhecimento. E eu achei aquele o máximo. E aí, eu falei, bom, um dia, quem sabe, eu quero trabalhar com isso. Mas eu quero trazer isso para as mulheres reais, né, para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que ter direito, tem que ter acesso a isso. E aí, guardei esse sonho. Era um negócio muito elitizado. É ainda, né? Ainda era. Exatamente. É o que eu venho, eu tento fazendo isso, como eu trabalho agora com isso, como o meu plano, virou meu plano A, era o meu plano B. Era o meu sonho, que eu falo que eu desengavetei. Eu tinha deixado na gaveta. E eu falei, um dia eu quero trabalhar com isso. Naquela época ainda não dava. E eu falei, bom, um dia eu quero trabalhar com isso, mas eu quero deixar que, fazer com que isso seja uma coisa mais acessível a todas. Que seja uma coisa que as pessoas não vejam só como coisa de rico, coisa de famoso, de artista. As pessoas ainda têm esse pré-conceito, né? Ainda mais porque aparecem em Esquadrão da Moda, as pessoas têm esse pré-conceito, essa ideia, esse julgamento, para julgamento de que é Esquadrão da Moda. Que é a casa que a gente vai chegar na casa da cliente, vai arrancar todas as roupas, jogar tudo fora. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? E a gente não tem um cartão de 10 mil reais para dar para a cliente, né? E tem até um tom de arrogância naquele programa, não tem? Tem. Infelizmente, aquilo é uma coisa meio montada, né? Eu conheço um pouco de bastidores daquilo. Então, é uma coisa, assim, já pré-julgada, para ter esse ar, né? É um programa de televisão, né? É igual a coisa de que esse aqui é só eu criar uma polêmica com você que viraliza. Exato, tem que viralizar, né? O tchan da coisa é esse. Exatamente, exatamente. E aí eu falei, bom, legal. Trabalhei com ela esse tempo, depois de lá saí, fui trabalhar em outras áreas da moda. E aí, quando eu me casei em 2017, eu fui desligada da área de marketing, de uma grande rede de lojas varejistas do Brasil, aqui, de São Paulo. E aí eu vim para cá, falei, bom, mudei de vida, mudei de status, de solteira para casada, de cidade, e agora eu vou fazer o que da minha vida, né? Desempregada. E aí meu marido falou, ele foi o meu grande incentivador. Ele virou para mim e falou assim, vamos investir no que você sempre. Tá vendo? Mulheres e maridos incentivam, né? Sim, gente. Casa-se com homens que te incentivem, que sejam um grande incentivador, né? Que te levem para frente, não que te paralisem. Sim. E aí ele falou, bom, vamos investir, vai estudar mais, vai fazer outros cursos, atualizar. E eu nem acreditava. Falei assim, ah, não vai dar certo, acho que não, vamos tentar. E aí a gente foi, colocou meu site no ar, fui fazer outros cursos, não só relacionados à moda, mas relacionados à administração, para eu entender do meu negócio, a rede social, a inteligência emocional, a psicologia, porque tudo isso envolve, né? O trabalho de consultora de imagem envolve muita coisa, não só a moda. Sim. Então, eu fui investir em tudo isso, lá no final de 2017 para 2018. E aí o meu plano B virou o meu plano A de vida, que graças a Deus vem acontecendo muito bem. E aí a pandemia que eu não achei. Gostou do vídeo? Então faz o seguinte, se inscreva no nosso canal. Não estou muito pijama. E aí foi o meu nicho de pijama. Compartilha com os amigos. No Instagram. E deixa aqui um comentário aqui abaixo. Porque eu comecei a lançar desafios semanais para tirar a mulherada do pijama. Um abraço.